Ouça agora a mensagem através da Palavra de Deus. Salmo 116, versículos de 9 a 14. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. O Salmo 116, versículos de 9 a 14, estudiosos colocaram como de Davi. E outros estudiosos, há quem diga que este Salmo foi na verdade uma mensagem de Ezequias. Ezequias, logo depois de ter sido curado. Curado daquele câncer, daquela enfermidade e ter ganho mais 15 anos de vida. Este Salmo é um Salmo de gratidão. E eu quero que você faça uma reflexão aí na sua casa agora. Você tem sido grato pelas benesses do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu telhado, sua casa, sua família, seu trabalho. Você tem sido grato em todas as suas atitudes? A gratidão é considerada a rainha de todas as virtudes. Eu já tive a chance de ministrar sobre a gratidão aqui no Templo Sede. Eu já preguei sobre gratidão com outro versículo da Bíblia aqui no Templo Sede. Amor, fé, esperança, só possuem isso quem tem gratidão, meus irmãos. A gratidão não é para qualquer pessoa. A gratidão é para aqueles que verdadeiramente entregaram seu caminho, seu coração, a sua casa, a sua vida a Deus Todo-Poderoso. Alguns estudiosos, como eu disse, atribuíram esse Salmo 119 ao rei Ezequias, o décimo terceiro rei de Judá, filho de Acais e de Abi ou Abia. Ezequias que recebeu aquele milagre através da visita do profeta Isaías. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, entre 715 e 686, mais ou menos, antes de Cristo. Um homem que quando as coisas apertaram para ele, quando ele recebeu a mensagem de que ele morreria e não viveria, que ele deveria colocar a sua casa em ordem, ele se vira para a parede e ao invés de entorpecer, ao invés de ficar arrogante, abrupto, ingrato, ele se vira para a parede e sobra a parede e sobra a parede e o choro e a presença de Deus. E ele diz, ceda a tua vontade, analisar se não andei todo o tempo em tua presença. Ezequias ficou conhecido pela forma como a sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor após uma grave doença. Quando o Senaqueribe, rei Assírio, concentrou as suas forças para pressionar o Judá do Sul, que já tinha conquistado o Judá do Norte, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para existir. E naquela noite, o anjo destruiu o exército do rei Assírio. Deus curou o Ezequias, deu a ele mais 15 anos de vida e ele mostrou para todos nós, para você e para mim, que a gratidão, ela precisa reger as nossas vidas. Tem gente que não consegue ser grato por nada, você já prestou atenção nisso? Tem gente que, se você alcança uma meta que ele buscava, se você satisfaz um desejo que ele tinha, pois ele esquece aquilo ali, não é grato por aquele espaço conquistado e sabe o que ele faz? Ele quer mais. Ele não dobra o joelho para agradecer por aquilo que ele conquistou, se um pequeno detalhe não foi alcançado. A gratidão nem sempre está regendo as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, reações. A gratidão, às vezes, ela está ausente. Olha o que essa pandemia fez conosco. Quem poderia pensar que os cristãos, ao invés de ficarem em casa, de ficarem morrendo de medo e incolhidos por causa dessa pandemia, quem poderia imaginar que a igreja, ao invés de se encolher em alguns lugares, não iria dobrar os seus joelhos e abrir a boca no pó, até o Senhor abrir as janelas do céu e derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas? Eu tenho certeza para você, eu não sou antivacina, não sou contra a vacina, a ciência ou qualquer estudo, eu não sou contra o homem, a inteligência do homem, e muito pelo contrário, eu acho que tudo é provisão de Deus para as nossas vidas, mas nós perdemos a grande chance de clamar ao Deus vivo, de ter um estoque reserva com Ele, como tinha Ezequias, e nos virarmos para a parede, e clamarmos a Deus, e falar com Ele, cedo a Tua vontade, analisar se não andamos em Tua presença, Então, esta pandemia estirpa, tira ela do meio de nós, mas o que fizemos nós, os cristãos, obedecemos todos os decretos e ainda mais do que os outros, e eu não estou dizendo que é errado obedecer, Romanos 13 nos ensina a obedecer as leis dos homens, mas muitos de nós nos encolhemos frente à ameaça chamada pandemia da Covid-19, não dobramos o nosso joelho como deveríamos dobrar, não fomos gratos a Deus por tudo que Ele já tinha feito e proporcionado, mas apenas abrimos a boca para reclamar, murmurar, e reclamar, o significado em hebraico é clamar duplamente, e quem clama, murmurando, questionando, querendo saber por que, para que, o que, como e onde, não chega a lugar nenhum, a pandemia devastou a economia, assolou nações, trouxe angústia, perplexidade, trouxe para a gente um mal, que a gente não estava acostumado, mas que passou aqui no século passado, nós tivemos vales dificílimos e amargos, Deus nos preservou, Ele quis que nós ficássemos, Ele preservou alguns dos nossos familiares, nós temos tanto para agradecer, mas o que nós fazemos, nós só lembramos do que a pandemia provocou, nós não lembramos do que Deus proporcionou, se nós olharmos, meus amados, meus queridos, você que está na internet, você que está ouvindo a palavra no rádio, se nós olharmos para a vida, sem focarmos no que Deus faz de bom para nós, nós vamos murmurar todos os dias, eu conheço gente que vive pedindo uma casa para Deus, eu conheço, eu converso com essas pessoas, eles pedem casa, eles pedem um quintal bonito, arborizado, eles pedem, né, bens, mas quando vai limpar a casa, reclama, se tiver que limpar o quintal, reclama, se tiver que juntar folha e ensacolar, não tinha que queimar isso aqui, a prefeitura faz umas leis doidas, eu não posso nem botar fogo no meu lixo, eu sou dono disso aqui, gente, como é que Deus vai te dar alguma coisa para você ficar murmurando, como que Deus vai te dar um carro, se você não quer limpar o carro, não quer gastar dinheiro com a manutenção do carro, como que Deus vai permitir que você tenha uma casa, se você murmura da casa, o Senhor permite, aquilo que nós suportamos, se Deus fizer tudo o que nós pedirmos, nós vamos continuar reclamando, vamos continuar buscando em quem colocar a culpa, vamos ser pessoas de coração não grato, porque quando nós não temos gratidão, que é a rainha das virtudes, as coisas ficam nebulosas, ficam negras, ficam negativas, nós não temos saldo, e nós não olhamos para nada com positividade, eu estou trazendo essa mensagem de ânimo para você, observa as coisas, observa o que Jesus tem feito, observa o que Deus tem proporcionado pelo amor de Deus, para de olhar as coisas negativas, para de pensar que as mudanças, são para piorar as coisas para você, eu estou dizendo nesta noite, com a autoridade que o Senhor me permitiu, através desses microfones te dizer, toda mudança, toda situação que deixa de ser igual, ela tem que provocar coisas boas na sua vida, quer seja na sua casa, no seu trabalho, na sua profissão, nos objetivos que você está almejando conquistar, se entregou na mão do Senhor, é só confiar, porque tudo o que estiver acontecendo, é para melhorar, amado de papai, não fica reclamando querido, se as coisas não estão do jeito que você queria, observa para ver se você não mudou a semente, que você vinha plantando, é por isso que a colheita mudou, nós devemos olhar para a vida, com a providência divina, nós devemos olhar para a vida, sabendo que aquilo que acontece nas nossas vidas, é fruto das nossas escolhas, e Deus ele é tão bom, que ele permite que nós possamos escolher, atacaram o poder econômico, a ciência, o poder político, a tecnologias, tudo isso ficou vulnerável, e a nossa fé, vulnerável junto, vulnerável junto, até hoje os pastores, os dirigentes de congregação, as pessoas responsáveis por ministérios, estão correndo atrás dos crentes, que não querem ir para a igreja, por causa de pandemia, mas vão ao trabalho, ao supermercado, vão à feira, e colocaram agora a culpa, na pandemia, a gratidão, é a rainha, das virtudes, Ezequias deu bobeira depois, mas eu estou falando do momento, em que ele foi humilde, em que ele foi amoroso, em que ele foi piedoso, ele promoveu uma revolução, na sua época, na sua trajetória, como rei, ele modernizou, criou políticas públicas, e antes de tudo, ele restabeleceu, a adoração, a um Deus verdadeiro, deixa eu perguntar algo para você, que está aí na rede social agora, você está ouvindo pelo telefone, você está em um aplicativo, você está lá no Facebook, você tem usado essa ferramenta, para engrandecer, para glorificar, o nome de Jesus Cristo, você é crente, o diabo também é, e é que estremece, você é cristão, amém, louvado seja Deus por sua vida, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você tem TikTok instalado, no seu telefone, ah tem, você tem Cauê, ah você tem, você sabia, que eles economizam mais bateria, do que qualquer outro aplicativo, para que você os mantenha, no seu telefone, mas que são fontes, inesgotáveis, de lixo, midiático, para ocupar o seu tempo, deixa eu fazer uma proposta, para você, se Ezequias foi tudo isso, humilde, revolucionou o seu tempo, você tem feito o que, com a tecnologia, que Deus tem colocado, nas suas mãos, você levanta de manhã cedo, faz uma oração, agradece pelo dia, e você usa essa ferramenta, para engrandecer, o nome de Jesus, porque se você tem, TikTok instalado, no seu telefone, desinstala, porque não tem Deus, nesse negócio aí não, você tem Cauê, eu tenho crédito, de telefone pelo Cauê, mas você viu, o tipo de propaganda, que você tem que disseminar, para ganhar, esses créditos, isso é concupiscência, querido, quando nós somos, concupiscentes, com os erros, a nossa vida, não anda, e nós deixamos, de ser gratos, a Deus, pelo fôlego de vida, pela respiração, pelo oxigênio, que entra, no nosso pulmão, quem está pregando, para você, aqui nesta noite, é quem quase, foi levado, pela Covid, eu fui parar, num leito de hospital, eu fiquei muito ruim, eu louvo a Deus, porque ele, não permitiu, que eu fosse, e colocou na minha vida, a minha família, e um patrão, que é um sujeito, que, o Ivan Lelis, da Massa FM, ele, foi usado, por Deus, para não deixarem, me transferir, daqui para lugar nenhum, e, cuidou, de mim, literalmente, queridos, seja grato, pelo oxigênio, seja grato, pela casa, que você tem, seja grato, pela vida, que Deus te deu, seja grato, pelos momentos, que, não são flores, Ezequias, adoeceu, Ezequias, foi livrado, da morte, recebeu, um milagre, seu exército, foi poupado, mas, Ezequias, não foi, livre, liberto, de passar, por todas, essas pressões, Deus, não vai, te livrar, da cova, ele, vai, te livrar, na cova, preste atenção, não é da, é na cova, é quando, você estiver, passando, pelo trauma, pela dificuldade, Senaquerib, tomou, Samaria, levou, cativo, o povo, de Judá, do norte, mas, Ezequias, ele, continuou lá, fiel, grato, a Deus, glorificando, ao Senhor, e Deus, o livrou, de ser, capturado, e levado, para o cativeiro, Senaquerib, disse a Ezequias, que Deus, nenhum, poderia, livrá-lo, daquela, conquista, Ezequias, orou, e um anjo, matou, cento, e oitenta, e cinco mil, soldados, assírios, que darei, eu ao Senhor, por todos, os benefícios, que me tem feito, disse Davi, disse Ezequias, seja lá, quem for, que os estudiosos, queiram atribuir, a autoria, desse salmo, mas, digo eu, nesta noite, e eu espero, que você, diga aí, na sua casa, que darei eu, ao Senhor, por todos, os benefícios, que me tem feito, meu emprego, meus filhos, a comida, a alimentação, a igreja, onde eu congrego, as bênçãos, do Senhor, da escola bíblica, dominical, os cultos, de departamento, esse programa, de rádio, que evangeliza, esses momentos, na presença, de Deus, quando eu me levanto, eu tenho uma cama, para dormir, eu tenho um teto, sobre a minha cabeça, um guarda-roupa, onde eu coloco, as minhas poucas mudas, de roupa, eu tenho, a minha esposa, que cuida, da minha casa, da minha comida, que cuida, das minhas roupas, dos meus filhos, da minha herança, da minha herdade, que divide comigo, os problemas, que luta, comigo, enfrentando, as dificuldades diárias, que darei, eu ao Senhor, por todos, os benefícios, que ele me tem feito, não há, o que possa me tirar, da presença, de Deus, nem a fome, nem a peste, nem a doer, nada, pode me tirar, da presença, de Deus, o que nos separará, do amor de Deus, pergunta Paulo, em Romanos 8, 35, o que, nos separará, tem gente, que por uma, fagulhinha, ele é separado, da presença, de Deus, e o incêndio, inteiro, toma conta, de uma floresta, Deus, nos dá vida, nos dá inteligência, nos dá saúde, nos dá emprego, a gente tem, um lugar, para morar, a gente tem, pelo menos, uma refeição, diária, nós estamos, vestidos, não andamos nus, não estamos, doentes, nós estamos, caminhando, às vezes, nós corremos, às vezes, nós, protéramos, nós estamos, inteiros, não estamos, arrebentados, não temos, guerra, no nosso país, e ainda, sim, nós levantamos, de manhã, e esquecemos, de agradecer, a Deus, ele nos deu, capacidade, de produzir, de trabalhar, de nutrir, sustentar, a nossa casa, e nós temos, feito o que, em prol, do reino de Deus, deixa eu perguntar, para você, seja, que foi, no seu celular, naquele aplicativo, que mede, a quantidade, de tempo, que você fica, olhando, para ele, e depois, você diz, para mim, que você não tem tempo, de ler a Bíblia, de conhecer, a palavra, do Deus, que vai te levar, para morar, com ele, de conhecer, o próprio Deus, através, dessa palavra, a mudança, a mudança, ela vem, de dentro, para fora, o Senhor, ele muda, caráter, o Senhor, ele muda, as pessoas, é de dentro, para fora, Jesus, é transcendental, ele muda, homem, ele estabelece, reinos e reis, ele muda, os tempos, e as estações, analise, a sua vida, você tem tido tempo, para quê? Dinheiro, correndo atrás, de ter mais saúde, de ter muitos amigos, de fazer mais um filho, de plantar uma árvore, escrever um livro, hein? analise, o que você tem feito, para ter uma família maravilhosa, para ter sucesso, nas suas atitudes, para ter reconhecimento, naquilo que você faz, ou você só tem corrido, atrás de fama, e de honra, analise, porque se você tem tudo isso, que eu acabei de falar, e eu vou repetir, se você tem muito dinheiro, se você é saudável, se você é cercado, de muitos amigos, se você tem muitos filhos, se a sua família, não te dá problema, se a sua família, é aquela família perfeita, de televisão, se você é uma pessoa, cheia de sucesso, que todos reconhecem, tudo o que você tem, tudo o que você faz, tudo o que você produz, se você tem fama, e é honrado, no meio da sociedade, que você vive, mas não tem salvação, querido, oh meu Deus, então você não tem dádiva nenhuma, você não tem dádiva nenhuma, infelizmente, permita Jesus escrever o seu nome, no livro da vida, desta noite, permita o Senhor escrever o teu nome, no único livro, cuja interessa, o teu nome estar escrito, pare um pouco, pense nas bênçãos, que Deus tem proporcionado a você, registre as bênçãos, que Ele tem colocado, sobre a sua vida, escreva, faça anotações, faça um rascunho, porque a memória é mais forte, não é capaz de superar, o papel mais grosseiro, e o lápis mais desapontado, aquilo que é escrito, é memória, encerre os ciclos da sua vida diferente, querido, mude o estilo de vida, não feche as cortinas, com o coração amargo, tenha gestos de gratidão, reconheça o que Deus fez na sua vida, na vida das pessoas a sua volta, Ele te livrou da morte, Ele te livrou do inferno, Ele fez sacrifício de cruz para você, por você e por mim, Ele se fez maldição, e eu encerro aqui te dizendo, esse Deus Todo-Poderoso, Ele colocou o Filho dEle, para abanhar com a zorraga, um chicote que tinha sete pernas, peças de metal, e ossos de animais nas pontas, Jesus teve no mínimo, 280 cortes do corpo, passou a noite inteira sangrando, rótula do joelho tirada, nervo ciático arrebentado, unha do dedão arrancada, carregou uma cruz que não era para Ele, era para um homem bem maior do que Ele, foi maltratado, e Ele fez todo esse sacrifício, porque Ele comprou a sua briga, Ele comprou todos os direitos, que você tinha de se defender, Ele agora é o nosso advogado, e o nosso juiz, e Ele é justo, e esse é o nosso maior problema, porque aquele que não tem gratidão, também não terá espaço, no reino dos céus, capítulo 7 de Mateus fala, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, você tem feito a vontade de Deus, você tem sido grato, você tem frequentado uma instituição religiosa, você tem instruído os seus filhos, você tem sido exemplo para os seus filhos, eu estou fazendo essas perguntas para mim agora também, gratidão, amados, Ezequias, teve gratidão, se rendeu a Deus, de uma forma, inexplicável, e sabe o que aconteceu? o anjo do Senhor, desceu no arraial dos assírios, e matou 185 mil soldados, que cercavam Judá, Israel foi levado cativo, mas Ezequias triunfou na presença de Deus, deixa eu te falar de outra pessoa, que deu bobeira, Josafá se tornou amigo de Acabe, e casou seu filho com a filha de Acabe, e o que aconteceu? Acabe morreu na guerra, Deus deu livramento para Josafá, mas Josafá estava sem moral com Deus, se você for, nas crônicas, se você ler as crônicas, você vai ver que um dia, Josafá clama a Deus, no capítulo 20, mais especificamente, estava sem saída, cercado pelos seus inimigos, e Deus, Deus já não falava com ele, mais do jeito, de antes, mas quando ele se humilhou, e foi grato a Deus, por tudo que ele tinha feito, por todos os livramentos, sabe o que aconteceu? O Senhor falou, tira a infantaria da frente do exército, coloca a banda de música, sobe o morro, sobe a montanha de Seir me louvando, e deixa que o resto eu faço, ei, eles passaram três dias, recolhendo os despojos, dos exércitos, que se mataram, eles passaram três dias, recolhendo os despojos, Deus tem algo especial, guardado para você, Deus tem algo, que pode mudar a sua vida, onde quer que você esteja, na prisão, no cárcere, por causa de um crime, ou inocente, não me interessa, não me importa, se você esteja no seu caminhão, agora, passando pela BR-364, em casa, no hospital, onde quer que esta palavra, esteja te alcançando, coloque a mão, sobre o seu coração, mande uma mensagem, para o 3521-2025, se você quer aceitar Jesus, dobre o seu joelho, aí agora, nós vamos orar, agora, nesse momento, e o Senhor, vai jogar por terra, e num abismo profundo, e nunca mais, Ele vai se lembrar, dos seus pecados, se você se verdadeiramente, se arrepender, sinta, a presença, de Deus, aí agora, tem anjos, voando, sobre a sua cabeça, e querem te abençoar, te livrar da morte, o Senhor, tem proposta, para você, a proposta do mundo, não presta, não serve, seja grato, pelo dia de hoje, pelos momentos, que você vem vivendo, e Deus, vai mudar, a sua vida, aleluia, Senhor, eu te apresento, agora, as pessoas, Pai, que estão, crendo, que esta palavra, foi uma palavra, Senhor, que pode mudar, a história delas, porque é a tua palavra, é a história, do teu filho Ezequias, cujo é o Senhor, livrou da morte, é o teu livro, sagrado, Senhor, quem tem este, conteúdo precioso, salvador, remidor, porque a tua palavra, é a tua boca, Senhor, falando conosco, são profecias, são revelações, são exortações, Senhor, e nós estamos, nesta noite, recebendo, a tua bênção, o teu milagre, e aquele que levantou a mão, está te aceitando agora, escreve o nome dele, no livro da vida, Senhor, recebe-o, aonde ele estiver, transforma, a vida dele, muda, Senhor, a história dele, para que ele saiba, que o Senhor, é Deus, todo poderoso, e que há Deus, em Jaru, e que há Deus, sobre esta igreja, e que nós, servimos ao Deus, único e verdadeiro, aquele que era, que é, e que sempre será, o eterno, Yeshua, o Senhor, todo poderoso, que habita no terceiro céu, Pai, recebe, Senhor, esta oração, e abençoa, Senhor, curando aqueles enfermos, aqueles que estão precisando agora, em o nome, poderoso, de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, agora, e para todos, sempre, Amém.